E aí gurizada do YouTube, esse vídeo aqui é totalmente improvisado, eu quero testar esse modo novo chamado Face Off Esse mapa só pode ser jogado no Face Off, então vamos ver como é que vai ser, eu vou de Shotgun, Deus do Livre Vamos ver como é que vai dar, é eu contra um carinha, Face Off, 1 vs 1 Meu Deus, estou perdido aqui, eu comecei aqui sem saber de nada, quero ver no que vai dar Onde é que será que está esse inimigo, velho? Será que ele já tem as manhas desse modo? Espero que não, opa! É agora, é agora Ele me pegou, porque eu estou de Shotgun, velho, vou tentar matar ele de Shotgun, vai ser um desafio Ah, vou conseguir, vou conseguir Uh, não foi Vamos ver onde é que está ele agora Nossa, que mapa bonito, cara, estou gostando Olha lá Uh, 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 uh Slide of hand Olha só, Erosion é o nome desse mapa Nada mal Te peguei Nossa, até que é grandinho esse mapa para o 1 vs 1 Vamos ver quantos pontos é o limite, eu nem sei na verdade Uh, uh, uh Essa me assustou Já pensou pegar Moab assim? Deus do Livre Agora que essa Shotgun aqui, ela está sem damage, vamos ver Uh Ah, agora eu te peguei Agora eu te peguei Ah Espaz Espaz Espiz Esposso Eita Ah, 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 ah Espera aí que eu estou vendo ele ainda, calma Esposso Ah, 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 ah Beleza, ganhei Um challenge aqui dessa Shotgun Deixando ela melhorzinha Ah Tranquilo Porra, eu devo estar estourando esse microfone pra caralho Tentar afastar um pouco ele da boca Enquanto isso Opa Opa Ok, deixa eu pegar meu Torrey Knife Cadê você? Cadê você? Vou te pegar Esse aqui é o verdadeiro X1, velho Agora tem um modo oficial Pra jogar isso, cara Vamos ver onde é que está esse cara Acho que eu estou ouvindo passos Olha lá, olha Espera aí, espera aí Ah Te peguei, te peguei Ah, 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 ah Agora deixa eu me posicionar aqui em cima Vamos ver qual é que é Vamos dar uma olhada Aqui por cima de tudo Nossa, belo Isso aqui parece um mapa do Uncharted, cara Será que foi copiado do Uncharted? Aqui Opa, ouvi um flash Ouvi um flash Onde é que será que ele está? Onde? Where are you? Será que ele me viu já? Oh, oh, ele está vindo aqui Uh, 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 uh Uh Cadê você? Onde você está? Eu vou te achar de novo Olha, o cara está ali Espera aí Vou ir atrás dele Aqui por baixo Se liga só Oh Agora ele me pegou Não sei quanto é Quanto é que vai acabar isso daqui, cara Vamos descobrir Jogando Primeira vez que eu jogo esse face-off E vamos por aqui por baixo Esse cara é um bom concorrente, cara Ele não campera nem nada Ele vai atrás mesmo Esse cara é bom Essa partida vai pegar muito bem pra ele Cadê você? Where is you? Where is you? Uh, meu Deus Ah 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 A única coisa que eu não gostei nele É o uso do cocôzinho Opa, olha lá, cara Cadê ele? Ah Nossa, quase que a gente acerta, hein Pegar minha claquinha de volta aqui E vamos lá Arrumar o Moab Nossa Quero ver Quero ver o vídeo de alguém pegando o Moab Olha Uh, 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 uh Ah, opa Peguei a arma dele Não, não Não vamos fazer essa sacanagem de pegar a arma dele E matar o coitado com a própria arma Jeff Silva NH NH é o que mesmo, cara? Nem me lembro Opa, ouvi um flashzinho Ouvi um flashzinho Onde é que você está, cara? Eu vou descobrir você Eu vou passar aqui por baixo do túnel Esse mapa do Uncharted Eu vou chegar por trás Cadê você? Acho que ele está por aqui, ó Nossa, ele escapou Olha o parkour do cara Ih, agora eu me compliquei Agora eu me compliquei Mas acho que ele está vindo aqui por baixo Nossa, quase, hein Opa, ele me viu Ele me viu Estou ferrado Agora, cadê minha faquinha? Vou pegar Vou chegar por trás nele Mas eu estou muito ruim com essa porra Puta que pariu Deixa eu pegar Cadê a faquinha? Aqui Beleza 12 barra 3 3 barra 12 Tive sorte de pegar um inimigo que Parece que ele não está tendo um dia bom no MW3 Tá, eu não resisti, cara Pô, mas esse é o tipo de jogador legal, cara Ele não apela nem um pouco Eu aqui dando uma força para o cara Cara, olha para esse mapa, cara Isso aqui é... É muito bonito, cara Gostei muito desse mapa Pena que... Olha lá, eu vi I see you I see you Prepare to throw in fucking knife Por que ele não... Ele não vê que tem uma faca caindo do lado dele, cara? Eu te peguei Deixa eu pegar minha faquinha E vamos... Cadê? Onde é que ele está? Vamos procurá-lo Opa Agora você me pegou Deve ser 1500 pontos no limite Vamos descobrir agora Antes que acabe o tempo Faltam 2 kills Preciso pegá-lo rápido Senão não vai ter graça, cara Opa Olha lá Eita É nóis É nóis Iiii Acertei ele Ah Iiii Agora, meu Errei de novo, cara Puta merda Agora eu te peguei Cadê minha faquinha? Eu sou mestre em errar essa throwing knife, cara Eu tinha prometido pra vocês hoje um vídeo de... Opa, olha lá Agora não pegou Tinha prometido um vídeo de... Mostrando o mapa Oasis Só que... Cara, eu não consegui um gameplay muito bom naquele mapa Muito lag contra os gringos E... Sei lá, eu decidi Fazer um comentário ao vivo aqui nesse face-off E vamos lá Vamos nessa Vamos atrás do inimigo Cadê ele? Tendo uma visão aqui Do horizonte Meu É certo que eles chuparam esse mapa do Uncharted, cara Não... É certo isso Vamos ver se dá pra subir aqui Ah, não dá Se desse pra subir o Team Martin já teria descoberto Agora Olha, achei, achei Uuuuh Finish It's over, meu amigo It's over Pô Gostei de ti, ô Jeff Silva Tu é um cara que... Demonstrou não apelar em nada, tá? Exceto pela... Cocôzinho Eu não gosto do Cocôzinho, mas tudo bem, azar Foi um prazer tê-lo como adversário Desse novo modo de jogo E pessoal Eu... Eu acredito que nas próximas live streams Eu vou fazer um esquema de, tipo Chamar um inscrito Pra tirar um X1 comigo Ou um X2 Com... Outro inscrito Tipo, daí Tre... Eu e mais três inscritos Espero que vocês participem E bom Beleza Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL